A presidente Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro chinês Li Keqiang no Palácio do Planalto nesta terça-feira. O premier chegou ao país na véspera com a promessa de um pacote bilionário de investimentos. Ainda nesta terça-feira, Keqiang viaja para o Rio de Janeiro. Na quarta, segue para Colômbia, Chile e Peru. A segunda geração de investimentos chineses no Brasil vai se concentrar na indústria pesada e em obras de infraestrutura. Além de buscar a compra de 22 aviões da Embraer e a reabertura do mercado do país asiático à carne bovina brasileira, a lista de negócios a abordar inclui autopeças, transporte, energia, portos, hidrelétricas e ferrovias. Também vai ser discutido o projeto de uma ferrovia transoceânica que permita levar as exportações brasileiras à China pelo Pacífico. O Brasil vive uma desaceleração econômica que já se arrasta por cinco anos e uma injeção de dinheiro pode ajudar setores problemáticos. A visita de Lee tem uma reunião de empresários dos dois países como pano de fundo. A relação comercial entre Brasília e Pequim saltou de pouco mais de US$ 3 bilhões em 2001 para mais de US$ 83 bilhões em 2013. Com isso, a China se transformou no maior investidor no Brasil em 2009, quando superou os Estados Unidos.